Olá, nosso estudante de graduação da PUC São Paulo. Existe um programa na universidade voltado à recepção, integração e acompanhamento do corpo discente. Ele foi criado para auxiliar você a identificar e a resolver questões que possam comprometer seu aprendizado, especialmente no início do seu curso aqui na universidade. Uma das ações desse programa tem por objetivo oferecer oficinas de língua portuguesa e matemática. E ela é voltada especialmente aos estudantes ingressantes de todos os cursos da universidade. A oficina terá 10 horas e será desenvolvida em 3 encontros presenciais com continuidade de realização de atividades em plataforma online. Nesse formato, você poderá revisar conteúdos essenciais à continuidade de seus estudos no nível superior aqui na universidade. Outra ação desse programa é o oferecimento de um curso de leitura de textos em língua inglesa. Ele é voltado a estudantes de todos os cursos de graduação da universidade e tem o objetivo de desenvolver a competência leitora de textos de diferentes gêneros que serão utilizados em seu curso de origem. Ele será desenvolvido por meio de 10 encontros presenciais de 100 minutos cada. Para mais informações, consulte as redes sociais e nossa página da universidade. Fique atento para o prazo de inscrição, pois as vagas são limitadas.